Olá pessoal, quem fala com vocês aqui deixou certo? Pessoal, antes de mais nada, pessoal, deixa o seu like e ajuda a gente, tá bom? Deixa os seus comentários, divulga o nosso trabalho. Gente, tem vídeo meu e tem 200, 300 vídeos ações, tem 5 likes, 10 likes, ajuda nós aí pessoal, divulga o nosso trabalho. Eu sei que é um canal, é um vídeo simples, né, mas é de coração, é, tenta levar aí coisas boas pra vocês, tá bom? Ajuda nós a divulgar o nosso trabalho e deixa o seu like aí, seus comentários, assiste nossos vídeos aí, tá bom? Não tem assim pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, pedadinha de sábado aqui no Leomar. Trem graduabilizado, top demais, hein? Sol aqui de quase 35 graus, né, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Já empata uma, ficou um a um, não tem dois times, né? Aí saímos, agora é gol, esse aqui fez um gol agora, olha lá, ia fazendo outro, hein? Não é falta, olha o Igão só esperando, vixi, vai aqui, hein? Nossa, isso é um golaço, hein? Hum, e pensar dessa aí, se sobra, hein? Eita, olha o gramado, gente, como tá, só o tapete, só o tapete mesmo. Aqui é assim, gente, é os grandes jogando aqui, ó, e os pequenos jogando ali. Ali até a maioria jogaram campeonato hoje, inclusive meu filho jogou campeonato, perdeu, pegou um time pedreira, né? Mas tá aí em segundo lugar na colocação. Agora se passa ali, não sei não, ia ficar, ia ficar tenso, hein? Batuba, acho que agora é gol, hein? Ah, não! Ô, jabuti, ô, jabuti, rapaz, quem é essa bola? Pra lugar nenhum. Acho que agora é gol, não se passa, hein? Gol, nossa! Olá, sem do Igor! Rapaz, o time tá ganhando todas, hein? Batuba tirou uma, tá ganhando, ganhou uma, tá ganhando outra de 1x0. Olha o gramado aí, gente, só o ouro, hein? Vamos lá, gente, o jogo tá desanimado demais, até pra você filmar, tá... Ó! Bora, gente, bora que eu quero jogar, gente, o sol tá só esquentando, velho! Xiii! Eu acho que agora é gol, hein? Nossa, o Kaique, rapaz, que... Driba bonito, hein? Ó, o Batuba! Golaço, nossa, hein? Ó, o Júnior, zagueirão top, bom demais na zaga. É, então é isso aí, pessoal, vou finalizar no vídeo aqui pra não ficar muito comprido, né? É, o futebol que também é sem graça aqui hoje, que eu acho que o dos guri ali tá melhor. Ó, os guri ali. Acho que tá bem melhor, ó, o futebol dos guri. Deixa eu filmar aqui, acho que tá mais... Ó, então é isso aí, pessoal, deixa o seu like aqui, ajuda o nosso vídeo a divulgar o nosso trabalho, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.